Quando um grupo imenso de golpistas se dirige às casas dos três poderes legislativo, judiciário e executivo e a destrói, a quebram, pegam os símbolos nacionais, destroem, jogam na rua, gritam e urram, significa não queremos ordem, não queremos justiça, não queremos governabilidade, não queremos conversação e não queremos a inteligência das pessoas no diálogo. Não há diálogo, não há ordem, não há justiça. Há simplesmente o exercício da violência e com um ingrediente muito perigoso, em nome de, utilizando o nome de Deus, o nome de uma religião, o nome de uma ideologia, colocando isto junto com o patriotismo às avessas, porque não é a pátria, são as figuras republicanas que estão sendo colocadas na frente como uma bandeira, mas sim a figura da sua distopia, a figura da sua percepção distorcida de ideal republicano, a sua percepção de que uma determinada pessoa, do seu agrado, ocupe determinado cargo, independente se ela ganhou ou perdeu a eleição. Ela deve ocupar aquele cargo porque esse grupo fascista entende que isso deve acontecer dessa maneira. Porque quem não concordar deve ser eliminado, decimado. E quem não concordar deve ser imediatamente taxado de inimigo. E colocado dentro de uma das gavetas criadas por esse movimento fascista, que define as pessoas. Meus inimigos são a imprensa. Meus inimigos são os livres pensadores. Meus inimigos são os professores. Meus inimigos são as universidades. Meus inimigos são os artistas. Meus inimigos são as pessoas que têm um gênero diferenciado. Meus inimigos são todas as pessoas que não sejam exatamente daquela fé cristã, da maneira como aquela é exercida. Esses, essas gavetas criadas nessa psicologia social doentia desses fascistas, criam um grau de agregação entre eles, em que eles falam como zumbis uma língua própria. E você pode ver isso nos vídeos pré-ocupação, pré-tentativa de golpe em Brasília. Você pode verificar como eles se comportam, falando palavras de ordem, chamando Deus, dizendo que Deus está do lado deles, informando aos demais que Deus está do nosso lado. Como? Por quê? Para praticar a violência? É para isso que Deus está do lado deles? Questionável. Nós acreditamos que nossa bandeira não será vermelha. E por que seria vermelha se as cores da bandeira são outras? Ah, porque o mal que vai vir do comum, qual é o regime que domina no Brasil? É o regime democrático, do exercício livre do direito, estabelecido na Constituição. Esse movimento golpista não se baseia a não ser em fanatismo, fascismo, golpe de Estado, corrupção, grupo armado, forças corruptas, dinheiro, muito dinheiro. Porque para financiar toda essa máquina de fake news, para financiar todo esse processo de arregimentação de pessoas no Brasil, no exterior, e lideradas por gente do exterior, é necessário muito dinheiro. Dinheiro que foi certamente retirado da população brasileira via exercício do último governo.